Fala, Webmasters! Tudo bem? Nosso painel de e-mail está super atualizado. E hoje queremos te mostrar todas as novidades. Eu vou criar um e-mail, vou te ensinar a mudar a senha, como mudar o idioma e até trabalhar com o Alias. Você vai entender. Fique até o final do vídeo. Eu sou o Ricardo e esse é o canal da Hostinger Brasil. Canal dedicado a te ajudar a ter sucesso na internet. Rapidinho, antes de irmos direto para o painel de e-mail, eu quero te mostrar um truque. Sabia que se você adicionar no carrinho uma hospedagem Hostinger, clicar aqui e adicionar essas palavras, seja Webmaster, você ganha 10% de desconto, além do desconto das promoções que já tem no site. Aqui estamos na página inicial do nosso painel Hostinger. Esses são os meus produtos ativos. Antes, precisávamos acessar o produto hospedagem para aí assim acessar os e-mails. Mas com a nova atualização, os e-mails ficaram aqui no topo. Muito mais acessíveis. Quando entrar, vai mostrar todos os sites que você tem configurado em sua hospedagem. Cada um desses sites pode ter seus endereços de e-mail. Caso não seja o suficiente e você tem um projeto que usa muito e-mail, nós temos a opção de contratar serviço de e-mail, com mais recursos para você utilizar. Clicando aqui, acessamos a ferramenta de gestão apenas desse domínio que eu escolhi. Por enquanto, não tem nenhuma caixa de e-mail. Vamos criar. Adicionar conta de e-mail, pode dar o nome que quiser. Eu vou pôr atendimento e uma senha complexa para a segurança do serviço. Pronto, seu e-mail está criado e já pode começar a enviar e receber e-mails por ele. Veja que aparecem algumas estatísticas de uso do e-mail. Aqui em Ver Limites, você pode consultar todos os recursos e limites do seu plano. Fique bem atento ao consumo dos seus e-mails. Nesses pontinhos, tem mais opções. Aqui tem o Remover, assim você exclui uma caixa. Se quiser trocar a senha, não precisa lembrar da anterior, é só trocar e pronto. Agora, para acessar, é em Webmail. Vai abrir essa nova página e digite o endereço e senho. Esse é o Webmail. Você pode acessar ele de qualquer lugar que tenha a internet. Ele é muito útil. O meu está em inglês. E eu já vou aproveitar e mostrar como colocar o idioma em português. Vamos em Settings, Preference, User Interface e aí mude a language para português Brasil. Não esquece de salvar. Caso a pessoa que vai receber esse cadastro de e-mail queira ter mais privacidade, ela pode trocar a senha dela dentro do Webmail. Beleza! Vamos voltar ao painel de gestão de e-mails que eu quero mostrar as últimas funções. Nesses pontinhos, em Configurações, aqui você pode rapidamente suspender, bloquear todo tipo de atividade de um determinado e-mail. Caso você identifique que alguma atividade esteja sendo feita impropriamente no seu e-mail. E temos a resposta automática. Sempre que alguém enviar um e-mail ao atendimento, você pode configurar para enviar algo como Obrigado pelo contato. Vamos te responder em Xtem. E por final, o meu favorito, o Eilis. Aqui é o seguinte, pessoal. Vamos supor que o atendimento é o e-mail principal de contato de uma empresa. Mas existe um funcionário chamado Vitor. O e-mail Vitor vai ficar configurado como Eilis do atendimento. Assim, o Vitor vai poder tanto enviar e receber e-mails direto do atendimento, escolhendo até qual endereço ele vai querer utilizar no envio. Se vai ser o Vitor ou se vai ser o atendimento. Você pode criar até 50 Eilis para um único endereço. Bom, sobre a atualização do e-mail, seria isso. E aí, pessoal, o que acharam? Ficou bem melhor, né? As funcionalidades ficaram mais simples de operar. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aquele gostei para apoiar o canal. Inscreva-se para não perder nenhuma novidade. E siga a gente nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho